Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês, trazendo novidade, lembrando sempre o menor preço. Em destaque a nossa promoção aí desta semana, está a moto Xineray Speed, 150 cilindradas, que você encontra as peças aqui no Guarani Auto Peças. Promoção aí gente, seta original para a moto Xineray Speed, em algumas regiões é chamado de pisca, então pisca para a moto Xineray Speed ou também seta para Xineray Speed 150, você encontra em promoção no Guarani Auto Peças. Telefone para contato via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098. Convido vocês também a fazerem parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, através do link de encaminhamento que você encontra logo abaixo na descrição do vídeo. Então não perda tempo, se está precisando de seta para a sua moto Xineray Speed, vocês encontram no Guarani Auto Peças.